Música Vou navegando pelas águas da lembrança Busco esperança nos meus templos de piar Em boas areias deixei marcas de um passado Aquerenciado junto ao frio Inhacundá Volto nas águas e me torno um piacito Peço solito em busca de recordação Os lambaris imploram vida às barrancas Esfumas brancas, vestígios de som e dano Inhacundá A saudade retornou Trouxe de novo a bondade de te ver A minha infância sofre junto às tuas águas Nelas deságuam este triste parecer Minha infância sofre junto às tuas águas Nelas deságuam este triste parecer Sinto a saudade solucionar dentro do peito Meu pensamento nunca te abandonou Na poesia um verso está despedaçado Neste retrato que a ganância maltratou Quero rever o rio Inhacundá Quero rever o rio veloz desde a nascente Vida latente dentro do meu coração Vive a deriva, a infância do moeda E assim desperta no silêncio esta canção Minha infância sofre junto às tuas águas Minha infância sofre junto às tuas águas Nelas deságuam este triste parecer Minha infância sofre junto às tuas águas Minha infância sofre junto às tuas águas Minha infância sofre junto às tuas águas Nelas deságuam este triste parecer Minha infância sofre junto às tuas águas 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 Minha infância sofre junto às tuas